Eu conheci a modalidade através de alguns amigos e depois, na primeira vez, quando eu conheci, comecei a praticar e adorei muito o esporte. Acho que o Pedibol é muito legal, é um esporte que tem que pensar muito rápido e mistura um fut-tennis com futebol, com fute-vôlei. É um esporte que é muito rápido, que dá pra jogar com as crianças. Perto das quadras de futebol e de tênis é meio nesse sentido, então acho que a galera vai gostar bastante. A gente espera que os investidores podem ver um projeto bem legal, é uma quadra que é pequena, que é um custo bem legal e que a gente torce que vai pegar no Brasil e que todo mundo vai fazer uma excelente investida.